Nós somos os caras do Tchau Nosso som é brutal Obrigado, obrigado Agora Vamos guerra É avata A espirulho 1a Corredor 013 2a Corredor E olha o que eu ganho esse vencedor, Gugu da tá Gugu da tá, Gugu da tá, Gugu da tá, Gugu da tá Agora, 12 músicas, ô 7 minutos para a Náusea Se deu 12 minutos, acabou a banda Você me conta Música do... Música do... Solo de batera Agora só de guitarra Nossa, que cara A quadra tá fora do tchau Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que eu Bora, um cobre Ei, tá aqui um sol pra lá ficar curtindo Cobre É, tá aqui na alberfe lá Não fica ouvindo não Mais uma música agora Essa é a nossa... Novo nosso próximo hit, se chama Você foi flagrado jogando peteca Na equipe de natação E olha o que eu... Aaaaaaah Aaaaaah 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 Agora essa música nós dedicamos ao gordo, infame, chamado Jô Suárez E eu só disse É isso aí Aaaaaah Aaaaah Ele é daqui, vai Ele é da roda Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Pronto, Jô Tá começando Hoje quando ele precisa rs E apresenta tchau 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 aaaaah a o o o acústico 7 do 9 de 89 não não apresentou um instrumento de tchau violão percursionista o o uma corda apenas quebrada nós viemos antes de todas as bandas nós que vão aparecer na década de 90 na verdade o dia a dia de dia é um plágio nosso eles ainda não existem nós temos que processar os caras do nós temos que processar os caras do Nalcante para roubarem as nossas ideias os caras do Nalcante também não existiam e eu tô na hora eu tô na hora eu tô na hora a 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